Chagas, o juiz da segunda vara criminal Anderson Candiotto condenou Jesus da Conceição Santos de 42 anos de idade a cumprir pena de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado após realizar um assalto a uma loja de eletromóveis no município de Ipiranga do Norte na data do dia 27 de abril do ano de 2017. O fato que chama a atenção é que ele saiu aqui de Sorriso juntamente com o menor de idade, colocou em seu carro um celta preto foi até o município de Ipiranga do Norte, efetuou o roubo à mão armada e depois no retorno eles acabaram atolando o carro. Depois que eles atolaram, eles abandonaram o veículo, mas a polícia militar em posse dessas informações conseguiu encontrar dentro desse veículo o documento do dono do veículo, que era o assaltante e isso possibilitou a prisão em flagrante desse rapaz. Depois disso, ele foi preso e agora finalmente saiu a sentença desse rapaz que passará pelo menos 8 anos e 4 meses atrás das grades. São essas informações que nós temos até o momento com a imagem de Marcos Rafael. Ronaldo Gasteira retorna para o Balanço Geral.